Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu estou aqui para responder a terceira pergunta do nosso vídeo relacionado a dúvidas. Portanto, se você tem dúvidas relacionadas ao Will com designer, procura aqui no nosso canal do YouTube um vídeo nosso que se chama Dúvidas. Dessa forma, nós responderemos todos os comentários na ordem que eles foram feitos neste vídeo. Hoje, então, eu vou responder a dúvida do usuário Jack Fernandes, que fala o seguinte Boa tarde, tenho 40 bolsos de camisetas de algodão para abordar, nomes todos diferentes. Como faço para fazer estes nomes e depois salvar para abordar no Will com? O que você faria normalmente, quando a pessoa não sabe dessa técnica, o que ela faria? Ela faria um por um. Mas antes de falar a respeito dessa técnica, eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa família que cresce a cada dia e também curtir esse vídeo. Todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no YouTube, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. Voltando ao assunto da dúvida, é o seguinte, normalmente quando a pessoa não sabe, ela vai escrever aqui, por exemplo, Leonardo, vai vir aqui em arquivo, salvar, depois vai abrir um arquivo novo, vai escrever o segundo nome, o terceiro nome, e assim por diante até interar os 40 nomes e certamente 40 arquivos diferentes. Aqui nessa técnica é uma técnica muito simples, simplesmente você vai escrever o primeiro nome, você vai duplicar e escrever agora o segundo nome que você precisa, ou o segundo escrito, vou colocar aqui bordados, e você vai deixar em cima mesmo e trocar de cor. Você vai duplicar de novo e vai escrever a segunda frase que você precisa, a segunda palavra, o segundo nome, vai duplicar e vai escrever o que você precisa. Troca de cor. Então, o que que vai acontecer é que você vai escrever os 40 nomes que você precisa, um em cima do outro e todos eles de cores diferentes. Esse que é o segredo, você deixar em cores diferentes. Quando você fizer tudo isso, você vai e salva normalmente, leva lá na sua máquina. Se sua máquina for uma máquina de uma agulha, o que que vai acontecer? Você vai preparar os 40 bastidores, ou preparar 2 bastidores, conforme a disponibilidade de bastidor que você tem aí, certamente você vai ter 2, 3, você já deixa eles prontos. Coloca o primeiro, ele vai bordar lá o Leonardo, assim que ele terminar de bordar, ele vai dar o corte de linha, porém vai parar, porque sua máquina, se ela for de uma cor, ela vai te pedir para que você mude a cor e aperte o Start. Então, a ideia nossa é só fazer a máquina parar. Assim que ela parar, você tira o bastidor, o primeiro bastidor, coloca o segundo, aperta Start. E assim, na sequência, até os 40 nomes. Se sua máquina tiver mais de uma agulha, provavelmente ela tem uma opção que chama Início Start Automático, ou Auto Start Automático. Você pode deixar em manual, ou também colocar as cores em manual. Todas as vezes que ela for trocar de cor, em verdade, ela vai dar o corte de linha e não vai trocar de cor, vai esperar você sinalizar para qual cor que você quer que ela mude e comece a trabalhar. Então, é muito simples essa técnica, mas que ajuda, já que aqui você vai rapidamente vai digitar os 40 nomes e vai salvar em apenas um arquivo, evitando assim esse trabalho desnecessário de salvar vários. Então, essa foi a terceira dúvida. Se você tem alguma dúvida, deixe lá no nosso vídeo relacionado a dúvidas. Lembre-se de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Meu nome é Leonardo Antônio e na semana que vem eu respondo uma nova pergunta. Tchau, tchau!